Então, o nosso tema de hoje é sobre fisioterapia neurofuncional. A composição da mesa vai ser feita pela professora doutora Luciana Maria do Seis, que na graduação é professora da disciplina de fisioterapia neurofuncional 1. E, desde já, queria agradecer pela disponibilização de tempo que ela teve para a Tati hoje e também por elaborar o caso para a gente. Também vai ser composta pela Petiana Fernanda Silva, do nono período, e a Petiana Thaís Freitas, do sétimo período. Então, vamos para o caso clínico. O nosso paciente se chama Gustavo, ele tem 23 anos, é solteiro, mora com os pais e a irmã Caçula, Há um ano, voltando de uma festa da faculdade, ele sofreu um acidente automobilístico que resultou em lesão traumática completa da medula espinhal em nível sensório-motor de T11. Ele permaneceu internado por 30 dias, realizando fisioterapia hospitalar, após estabilização do quadro clínico. Atualmente se encontra em tratamento fisioterapêutico em uma clínica próxima à sua residência duas vezes na semana. Nos primeiros meses em casa, apresentou os seres de pressão, sendo realizados condutas e orientações bioterapêuticas, e também cuidados de enfermagem para cicatrização das mesmas. Ele trancou a faculdade devido à dificuldade de locomoção e também por questões emocionais. E ele realiza terapia uma vez na semana, mas ainda não conseguiu elaborar totalmente as alimentações decorrentes do caso. Ele faz uso de cadeira de rodas e tem buscado independência nas atividades de vida diária e nas atividades instrumentais de vida diária, principalmente aquelas relacionadas a cuidados pessoais e a sua locomoção. Ele tem o objetivo de adquirir um carro adaptado e tomar providências para voltar a dirigir, o que vai favorecer o retorno também para os estudos. O paciente passa a maior parte do tempo em casa, exceto em dias que realiza fisioterapia, mas costuma receber alguns amigos ao final de semana. Ele considera difícil o término de um relacionamento de dois anos, que ocorreu após o acidente e se sente constrangido em atividades sociais. E ele também relata dificuldade em locais públicos que não são adaptados a ele. Com relação às adaptações em casa, ainda não foi possível o recurso financeiro para a total adaptação de banheiro e nem para a construção de rampas. Eles conseguiram, até o momento, apenas adequar a largura das portas para que ele conseguisse utilizar todos os cômodos da casa, que é terra, porém com alguns degraus e também é uma casa um pouco antiga. Quanto à avaliação geral, o paciente apresenta plegia, flacidez e perda completa de sensibilidade superficial em membros inferiores. Ele também apresenta edema de membros inferiores, principalmente quando permanece sentado por longos períodos. E com as sessões de fisioterapia, ele conseguiu alcançar um bom controle de tronco, favorecendo transferências da cadeira para a cama e para a cadeira de banho, o que garante independência na maior parte das AVDs, exceto para realizar o cateterismo vesical intermitente, por qual ele ainda depende da ajuda da mãe. E ele tem se esforçado para a possibilidade futura de marcha com o HKFO e dispositivos auxiliares, mas por enquanto ele ainda faz uso de cadeira de rodas. Então, agora, a gente pode dar início à exposição dos planos de tratamento das PETias. E aí, agora eu vou chamar a PETiana Fernanda, do 9º período, para apresentar seu plano de tratamento. Então, bom, como o Ítalo disse, meu nome é Fernanda, eu sou do 9º período da Físio, entrei no PET no final de 2018, e esse é o meu primeiro ciclo de seminários na mesa redonda. Um pouquinho nervosa, mas qualquer coisa, é só vocês irem falando aí, sobre as dúvidas de vocês. Eu vou começar primeiro, antes de começar o plano de tratamento, falando sobre a classificação de um útero do disco de lesão medular traumática completa, em T11, com um acidente automobilístico. Como foi feita essa classificação? Então, a gente consegue classificar uma lesão medular em traumática ou não traumática. Nesse caso, foi um acidente automobilístico, sendo um dos mais recorrentes, uma das mais recorrentes causas traumáticas, principalmente em homens, por eles serem mais... eles não terem tanta cautela quanto as mulheres, desculpa. Então, vai ter quedas, projéteis também, de arma de fogo, acidentes esportivos, esportivos. Então, isso são tudo de formas traumáticas. E também a gente tem as formas não traumáticas, que são as infecções, as disfunções vasculares, as neoplasias. Isso tudo vai diferenciar quanto a classificação. Também a gente pode falar sobre a classificação completa ou incompleta. Que no caso do nosso paciente, é uma lesão completa. Então, ele não tem uma função motor e sensitiva abaixo da lesão. Como mostrado aqui na figura, onde eu coloquei aqui em vermelho, teve uma lesão IT11. Então, daí pra baixo, não vai ter essa função, a resposta, nem motora, nem sensitiva. Mas também a gente pode classificar como incompleta. Então, quando o paciente tem uma lesão incompleta, ele tem alguma função motora ou sensitiva preservada. E também sinal de preservação sacral. Então, como exemplos, pode ter a síndrome medular central. Então, ele vai ter uma parte dessa medula espinhal sendo afetada. Então, ele vai ter, sim, alguma função motora ou sensitiva. Em relação à avaliação, eu trouxe aqui a ASER, que é a classificação neurológica padrão em lesões medulares. Então, quando o fisioterapeuta tá fazendo a avaliação do paciente, a gente usa essa classificação pra gente ver em relação à parte motora e sensitiva desse paciente. Então, a gente vai usar músculos-chave e pontos-chave da sensibilidade pra estar fazendo uma avaliação e chegando no nível neurológico, que é o que a gente vai usar como um parâmetro pra gente fazer o nosso plano de tratamento. Porque aí vai ser a funcionalidade desse paciente. Além da gente classificar esse nível neurológico, a gente também vai classificar como completo ou incompleto, como eu já expliquei. E também ver se tem uma zona de preservação parcial em pacientes com lesão completa. Também, que eu trouxe aqui também, a gente vai classificar nessa, na Ásia, a forma entre A, B, C ou D ou E, qual é o perfil desse paciente. Toda vez que for uma lesão completa, o perfil desse paciente vai ser A. Se for uma lesão incompleta, ele vai ser entre B, C, D ou E, dependendo da lesão que acarretou ou se ele tem um comprometimento motor ou sensitivo. Certinho, eu não vou me alongar muito sobre a avaliação, porque ela é bem extensa. Então, pra eu ensinar vocês a fazerem essa avaliação, levaria bastante tempo. Mas, existem vários vídeos que falam um pouco mais sobre ela. Em relação ao nível da lesão, ela é em T11. Então, analisando dermátomos e miótomos, a gente consegue ver que o paciente tem um bom controle de tronco. Então, ele vai ter um bom prognóstico pra deambulação com HCAFO e dispositivo de auxílio, como o caso clínico já tinha sido sugerido. Em relação ao tratamento, ele vai ser feito de uma forma multiprofissional. Então, vão ter o médico fisiatra, vai ter o médico urologista, assistente social, pra estar conversando tanto com o paciente quanto com a família. O psicólogo, que nesse caso é muito importante, né? Que a gente viu que ele, esse paciente, ele tá tendo muitas alterações psicológicas. E o fisioterapeuta. Eu coloquei aqui essas setinhas principalmente pra falar que essas alterações psicológicas, elas podem afetar, né? O tratamento fisioterapêutico. Então, tá sempre tendo um acompanhamento também, pedindo algum relatório, alguma coisa, do psicólogo, pra gente ver qual é a situação desse paciente. Se ele tá tendo alguma melhora. Tá sempre observando e também dando um feedback pro psicólogo sobre o nosso tratamento. Então, eu vou iniciar o plano de tratamento mesmo fisioterapêutico. E vou falar um pouquinho sobre os objetivos. A gente, esse paciente, ele já faz um ano que ele teve a lesão. Então, ele já tá numa fase mais crônica. Como o Ítalo disse, ele já tem um bom controle de tronco, já tem uma independência nas ABDs. Então, a gente vai tá mantendo a ADM desses membros inferiores. Vai realizar a manutenção e o fortalecimento do tronco e do membro superior desse paciente pra ele tá conseguindo realizar a deambulação, né? Que é um dos principais objetivos dele agora. Reduzir o edema de membro inferior. Deambular, né? Com o auxílio da HKF e do dispositivo de auxílio. Orientar o autocateterismo vesical intermitente. E fazer orientações gerais. Certo? Então, agora eu vou falar um pouco sobre cada parte. Na amplitude de movimento, a gente pode estar utilizando o cabot pra finalidade da ADM, né? Pra gente estar utilizando todos os movimentos, os padrões que o cabot oferece pra tá fazendo a movimentação dessa articulação, mantendo a ADM desse paciente e, logicamente, os alongamentos. De todo o membro inferior, dos adutores, da cadeia posterior e anterior, hílio-pessoas. Eu trouxe aqui alguns alongamentos, mas a gente sabe que tem diversas formas de fazer esses alongamentos. Mas sempre pensando em fazer um alongamento passivo ou ativo assistido com o paciente participando, né? Da nossa... Da conduta também, pra ele ter essa participação. E com uma duração mínima de um minuto, pra ter uma efetividade, esses alongamentos, né? Em relação a ADM de membro inferior... O edema de membro inferior que havia sido falado. Acho muito que esse edema é pela inatividade mesmo do paciente. Então, se ele fizer uma elevação de membro inferior de no mínimo 20 minutos por dia, fazer essa orientação pra ele tá fazendo a elevação acima do coração. E a hidroterapia e movimentação, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, vai estar ajudando a ele melhorar esse edema. Eu trouxe aqui também um vídeo que a gente pode passar movimentos pra ele fazer em casa. De amplitude de movimento. Pra ele tá também auxiliando a diminuição desse edema. São exercícios fáceis que ele consegue fazer durante o dia a dia dele. E que vão auxiliar na diminuição desse edema. Como movimentação do tornozelo, dos dedos. Porque esse edema é mais por uma congestão, né? De não ficar movimentando e ficar com esse membro muito pra baixo. Agora, em relação ao fortalecimento de tronco e membro superior, a gente precisa, né? Fazer os alongamentos também. Principalmente que ele fica na cadeira de rodas. Às vezes fica meio sifótico a posição e não percebe. Então, fazer um alongamento de toda a musculatura de membro superior e de tronco. E também fazer o fortalecimento. Como eu disse, tem várias formas de fazer. Eu trouxe esse vídeo aqui. Que traz uma das formas de juntar o fortalecimento com o equilíbrio. Mas fazer alongamentos de um minuto. Exercícios com elástico ou peso com carga máxima de 1RM. E também, mais uma vez, com a maior participação do paciente. Pra que ele se sinta inserido na nossa conduta. E também pra ele, acostumando a ver essa realidade dele em casa também. Que ele pode realizar esses exercícios. Alguns exercícios adaptados na casa dele. Uma outra coisa também muito importante. É que como ele tá nessa inatividade. Não consegue. Não tá fazendo nenhuma atividade física. Ele pode ter alguns riscos cardiovasculares. Então, a gente pode fazer um treinamento cardiovascular com ele. Com o ciclo egômetro de membro superior. Que dá pra aumentar a carga. Então, vai ser um tratamento progressivo. Pra ele tá fazendo esse treinamento. Conseguir chegar a um batimento cardíaco. Pra ele conseguir fazer esse condicionamento. Aí, fazer toda a avaliação mesmo. Pra gente ver qual é a carga mais necessária. Pra gente tá colocando nesse ciclo ergômetro. De 30 minutos. Aí, dá pra ir a gente revezando. Como ele tá duas vezes na semana. Então, sempre manutenção. De alongamento. De fortalecimento. E inserindo também esse treinamento na conduta. Eu tinha... Tá errado aqui. Não é edema de membro inferior. Ainda é os membros superiores. Desculpa agora que eu ouvi. Mas, igual eu falei. Você pode ensinar o paciente a fazer esses alongamentos. E essas... Esses fortalecimentos de membros superiores. Em casa. Pode passar uma forma mais simples. De uma forma mais simples. E a gente faz a manutenção. Com exercícios mais elaborados na clínica. Mas, sempre passando orientações pra esse paciente. De fazer o alongamento da cadeia lateral. Fazer alongamentos que ele consegue fazer na cadeira mesmo. Como tá mostrando no vídeo. Também dá pra ele fazer, além dos alongamentos. O fortalecimento desse membro superior. Também. Utilizando pesos em casa. Óleos. Sacos de feijão. Pra que ele possa fazer o movimento de flexão. Lateralização. Isometria também. Como o vídeo tá mostrando. Então, aos poucos, a gente vai adaptando esses treinamentos também. Pra ele fazer em casa. Como uma forma também de tá fazendo alguma coisa. Uma atividade física em casa. Já que ele tá meio... Tem um bloqueio de sair de casa por enquanto. Em relação à deambulação. Então, como ele tá ainda caminhando pra... E pra utilização da HK. Eu trouxe um plano de adaptação. Então, seria uma forma lenta. Gradual e lenta, né? Depois do fortalecimento. Depois ele conseguir, né? Do fisioterapeuta ver que ele já tá preparado, né? Pra deambulação. Fazer primeiro a adaptação com a órtese, né? Porque ela é pesada. E o gasto energético que tem pra esse paciente vai ser muito alto. Então, uma adaptação com a órtese. O ortostatismo. Então, fazer depois da adaptação. Fazer ele ficar em pé primeiro. Ver como é. A gente tem que lembrar que faz um ano que ele tá... Ele tá sentado. Ele não tá tendo esse ortostatismo. Então, ele começar a ter um equilíbrio na barra. Pra depois ir introduzindo outras coisas. Também a gente pode usar a hidroterapia, né? Eu não consegui achar uma foto que o paciente esteja usando a HK mesmo. Mas ela pode ser adaptada pra colocar dentro da água, né? Então, essa é uma forma dele conseguir se adaptar mais... De uma forma mais correta, né? De uma forma mais rápida a essa órtese. Pra ele tá fazendo os exercícios dentro da água, né? E também, como eu disse, vai estar melhorando o edema desse paciente. Por causa... Em decorrência da pressão hidrostática. E tudo que a água oferece na hidroterapia. E quando esse paciente for, né? Pra hidroterapia. Dá também pra gente realizar todos esses exercícios. Que eu trouxe de ADN, de fortalecimento dentro da água. Pra ser uma diferenciação, né? Do nosso tratamento. Às vezes levar ele lá. Pra ele se sentir mais liberto, né? Ter mais uma movimentação lá dentro da água. Aí, depois que ele já tiver essa adaptação, entra o treino de marcha. Esse paciente que a gente tá olhando aqui no vídeo, ele já tá bem avançado nesse treino de marcha. Então, vocês podem olhar que ele não usa, né? A musculatura de membro inferior. Porque não tem essa... A musculatura ativa. Então, ele vai usar os músculos do quadril pra ele tá realizando a marcha. Então, ele vai fazer tanto a marcha pra frente. Tanto voltar, né? Com essa tala. Pra ele sentir mesmo como vai ser. E como eu disse, é um gasto energético pra eles bem grande. Então, cada paciente tem o seu momento. Cada paciente tem o seu tempo de treino. Então, é muito subjetivo colocar aqui os minutos ou a quantidade desse treino. Porque vai variar muito do dia do paciente, da fadiga dele, né? E eu trouxe outro também, outro vídeo. Esse paciente, ele tem uma lesão de T12. Então, é um pouco mais baixa. E faz um ano que ele tá fazendo esse treinamento. Então, aí já faz um ano que ele está na HK. Então, ele já tá um pouquinho mais adaptado. Mas, mesmo assim, é uma... São passos um pouco lentos, né? Pra conseguir chegar no objetivo final. E vocês podem ver que ele tirou, né? A parte do cinto pélvico. Ele tá conseguindo tirar agora. Mas isso é bem individual de cada paciente, né? Então, tem que ter... Durante essa deambulação, quando ele começar a iniciar essa deambulação, tem que estar observando quais vão ser as adaptações que a gente vai estar fazendo. Em relação ao treinamento do autocateterismo, eu trouxe como uma orientação mesmo. Como ele disse, como disse no caso, que ele ainda precisa desse cuidado junto com a mãe, né? Tirar as dúvidas dele. Tem essa cartilha que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre fez. É uma cartilha muito rica. Ele já faz esse cateterismo intermitente há um tempo, né? Então, isso é mais pra orientar e saber qual parte, quando ele tá precisando dessa ajuda da mãe. O que vai precisar fazer pra ele conseguir ter essa autonomia, né? E se ele se sentir mesmo confortável, a gente mesmo orientar e ajudar ele na prática desse autocateterismo. Porque muitos pacientes conseguem fazer ele sozinho. E eu acho que ele conseguir fazer esse autocateterismo seria excelente, né? Porque pode passar a ser um constrangimento pra ele e tudo mais. Agora, em relação à satisfação sexual, eu trouxe aqui, porque no caso clínico não está falando qual foi o motivo do término, né? Desse namoro. E deu pra ver que foi falado que ele tem ainda traços de depressão, de tudo mais. E relacionado a esse término, e também a gente tem que estar conversando com esse paciente sobre a atividade sexual dele exatamente pra isso. Pra estar orientando e ajudando ele a ter uma vida sexual mais ativa. E saber quais são as limitações e a diminuição da habilidade sexual que ele tá passando. Se isso tem alguma relação com o afastamento dele, do meio social, né? Pra tentar de alguma forma evitar alguma relação. Eu trouxe aqui um questionário, né? De sexualidade humana na lesão medular. Ele tem 67 questões. Ele é um pouco extenso, mas ele traz, além de questões fechadas, questões abertas também. E é uma forma de entregar pra ele um questionário que ele não vai precisar falar isso na nossa frente. Então, ele vai lá, responde e depois a gente vê. E eu trouxe mais por curiosidade mesmo esse artigo. Que é o perfil das adaptações sexuais de homens após a lesão medular. Que aplicou, né? Esse questionário em 36 homens com lesão medular. A maioria completa. E chegou a conclusão, né? Depois que fez a análise, que essa é uma ótima forma de auxiliar os profissionais pra acompanhar e orientar maneiras adequadas aos seus pacientes de adaptação. Então, saber se ele tá tendo uma ereção, se essa ereção é efetiva. Porque isso vai ajudar muito ele na parte psicológica também, né? E isso vai estar diretamente ligado ao sucesso do nosso tratamento. Ele também está com o psicológico mais adaptado, né? A essa nova realidade. Só complementando que em lesões medulares é muito individual essa forma de limitação sexual. Então, tem alguns pacientes que vão apresentar alguma limitação. Alguns pacientes não. Tem diversas formas, né? De estar fazendo essas adaptações. Então, como a gente não teve acesso a essa informação, às vezes é bom estar procurando saber um pouco sobre essa parte, né? da sexualidade, que às vezes vai ajudar o paciente e ele não tem alguma forma, assim, de estar se expressando ou algo do tipo. Agora, em relação a orientações de atividade, como ele tá nessa parte de inatividade, não querendo sair, é bem difícil, né? Ele querer fazer alguma atividade, né? Sociável com outras pessoas. Mas a gente tem meio que a obrigação de oferecer pra ele, sim. Mostrar pra ele que existem formas pra ele estar voltando aos poucos nessa... na vida que ele tinha. Então, como a gente não conhece o perfil do paciente, a gente não sabe do que ele mais gosta. Então, oferecer bastante, um leque bem grande de atividades que ele pode estar gostando e tendo curiosidade de saber. Então, na cidade, saber se tem algum grupo que pratica algum esporte de cadeirante ou onde tá fazendo mesmo a fisioterapia, se existir outros cadeirantes, fazer um grupo de tai chi, né? Que são atividades complementares também. Pra complementar o tratamento também. E... ou se não, fazer algum esporte, tipo basquete, que é um pouco mais difícil encontrar, né? Nas cidades, times que competem, né? Que vão estar lá jogando. Mas também a academia. Academia é uma coisa que às vezes seria viável também, como o tai chi, que já seria na fisioterapia, mas a academia, por ser perto da casa dele. Se ele conseguir uma academia lá perto da casa dele, porque ele ainda consegue fazer esse fortalecimento de membro superior pra conseguir ter uma atividade física mais frequente, né? Então, com o personal da academia mesmo, isso por experiência própria na academia que eu participava. Tinha um cadeirante e ele não tinha um personal trainer só pra ele. Tava tudo certo. Ele conseguia fazer, sim, os exercícios da forma adaptada pra ele, lógico. Então, essa seria uma forma dele estar saindo de casa, pelo menos um pouco perto da casa dele, pra conhecer pessoas e ter esse relacionamento. Aqui eu trouxe, né, um artigo sobre o tai chi, que é o efeito do tai chi em cadeira de roda no controle, do equilíbrio e na qualidade de vida entre sobreviventes de lesões na medula espinhal. Então, foi feito com 40 participantes, seis semanas de reabilitação mais o tai chi, e também um grupo controle que só fez a reabilitação. E eles observaram uma melhora do equilíbrio. Então, além da qualidade de vida, que também melhorou, e preenção com o mar, ele também melhorou, teve uma melhora do equilíbrio. Também tem que pensar que ele vai estar se relacionando com outras pessoas que já passaram por esse tipo de lesão, que às vezes já estão há muito mais anos assim. Então, vai ser meio que uma inspiração ver essas pessoas sendo ativas, tendo uma vida normal. Agora, em relação à locomoção, que estava falando que é uma das barreiras, né, pra ele, fazer a locomoção fora de casa, porque a gente sabe que a cidade não é adaptada, nenhuma cidade é adaptada, né, pra cadeirantes. Então, uma das formas de, às vezes, estar tentando melhorar um pouco isso, além de fazer o treino na cadeira de roda, na fisioterapia, usar mesmo o espaço da fisioterapia, se não for uma clínica muito grande, usar a rua mesmo, pra estar observando quais são as dificuldades dele, e fazer um treinamento também na fisioterapia, pra ele ter essa independência maior. Então, o que ele pode estar fazendo, a gente sabe que ele está tentando, né, ter um carro adaptado, mas até ele conseguir esse carro, adaptar esse carro e conseguir dirigir, às vezes pode demorar um pouco, um tempo, que ele pode estar já utilizando, utilizando transportes públicos adaptados, né, que ultimamente eles são, né, mais frequentes, e se ele não tiver um ponto de ônibus ou algo assim, perto da casa dele, é só fazer uma solicitação, né, orientar ele a fazer essa solicitação na prefeitura, pra eles conseguirem colocar um ponto de ônibus perto da casa dele. Então, são orientações assim, que vão ajudar ele a pensar de uma outra forma, tipo, ah, eu posso às vezes fazer isso pra poder começar a retomar minha vida, ter uma vida normal. Esse ponto de ônibus, quando ele está dentro do ônibus, em qualquer local que ele quiser parar, não precisa ser em outro ponto de ônibus, ele tem esse direito de solicitar parada, então, se ele quiser ir em um mercado, ou em uma farmácia, que for um pouco mais longe, e quiser ir de ônibus, né, então ele pode parar lá na frente, então seria algumas orientações pra isso. E ele está querendo, né, voltar pra faculdade, então, ele observar se tem um núcleo de acessibilidade nessa faculdade, pra, mesmo ele ainda não conseguindo ir na faculdade, frequentar as aulas e tudo mais, ele já conseguir ter acesso a esse núcleo de acessibilidade, e já conhecer as pessoas que são de lá, né, já ver quais vão ser as adaptações que ele vai ter que fazer pra ir pra faculdade, também pode utilizar esse ônibus pra chegar lá, até ele conseguir ter uma dependência, né, ter o carro dele, mas são coisas pequenas, assim, que às vezes pode ajudar ele a ter uma melhora nesse quadro psicológico dele, né, e nessa inatividade que ele está passando agora. Eu trouxe dois artigos, mas um mais recente, e o outro de 2012, e os dois falando sobre a eletroestimulação como alternativa, uma pra exercício físico, pra diminuir o risco dessa inatividade, o exercício físico em casa, utilizando um cicloergômetro adaptado, esse estudo, ele, esse cicloergômetro, ele já vem com esse fez, então ele é uma alternativa um pouco mais cara, né, mas pode ser adaptado com alguma, de alguma outra forma, e eles observaram a taxa de adesão, primeiramente, né, se ia ter uma adesão pra esse tipo de tratamento em 17 pacientes, e eles tiveram uma taxa maior que 35% de adesão, e isso é uma taxa muito alta, porque aí eles fizeram oito, eles entregaram, né, esse cicloergômetro pra pessoa deixar lá na casa dela, e tá fazendo essa atividade, e tô com todas as orientações e tudo mais, e isso pode mostrar que futuramente o paciente, ele pode ter essa atividade também dentro da casa dele, de uma forma mais, sem ser os exercícios mesmo, de uma forma mais ativa com o ciclismo. No estudo não tinha fotos de como era esse equipamento, e eu procurei, mas eu achei alguns outros de outros estudos que não eram relacionados, mas eu não tinha certeza se era aquela máquina, aí eu preferi não trazer, mas também utilizando o FES de baixa intensidade, também no glúteo e nos discos tibiais, na fisioterapia mesmo, pra fazer uma melhor perfusão e uma melhor microcirculação desses pacientes, então, que tem a lesão medular de membro inferior completa, então, eles colocaram esse FES não pra ter uma, só pra ter uma concentração, uma contração efetiva, mas essa contração efetiva mostrou que aumentou o fluxo sanguíneo agudamente, né, após a aplicação do FES em uma das pernas do paciente, então eles fizeram essa comparação, que não foi uma aplicação sistêmica, né, e não teve um efeito sistêmico, foi um efeito mesmo do local que eles fizeram a aplicação, mas às vezes esses estudos podem avançar e mostrar alguma forma mais efetiva da gente estar diminuindo esse edema também e tendo uma circulação maior e nutrindo mais os locais que esse paciente não tem movimentação. Bom, gente, eu acho que é isso, muito obrigada. Se você é certo, foi esse o meu tratamento e agora eu vou chamar a Petiana Thaís, eu vou chamar a Petiana Thaís pra estar falando sobre o caso dela. Boa noite, pessoal. Eu vou dar continuidade aqui na mesa redonda. Eu sou a Thaís, eu sou do sétimo período da fisioterapia e vamos lá. Bom, eu vou começar falando como que é a fisioterapia no trauma raquimedular. Alguns aspectos que a gente tem que ter pra ter um sucesso, uma progressão boa no tratamento do paciente. É necessário que a gente tenha uma atualização profissional recorrente com o passar dos anos, porque o fisioterapeuta ele tem um importante papel em reabilitar esse paciente no seu retorno das atividades sociais, que é o objetivo desse paciente, é o seu retorno. Ter um gerenciamento de riscos, avaliar todos os componentes que tem na casa desse paciente, o que, se ele tem alguma outra estrutura, além do caso dele em si, com o trauma, que pode estar afetando o futuro plano de tratamento desse paciente, ter um programa de educação continuada com esse paciente, quando a gente fala sobre programa de educação continuada, poder sempre estar orientando, independente da fase do tratamento desse paciente, estar orientando ele em relação aos cuidados, aos cuidados com a pele, todas as orientações posturais, mesmo que ele já esteja cansado de ouvir isso, mas sempre estar orientando esse paciente sobre essas questões, porque são muito importantes para o sucesso, né, e cada vez mais as progressões nas fases de tratamento. Os treinamentos também, a partir de quando a gente for fazer nossas metas, estar tendo um plano de treinamento adequado ao caso clínico daquele paciente e também as suas funções, estruturas, as suas estruturas, né, ver como que está o perfil, o estado de saúde desse paciente. E as avaliações corretas, e ter um plano de tratamento adequado. Como a Fernanda falou, tem as classificações, a escala Ásia, né, e a MIF. A Ásia é a escala que vai poder estar falando qual é o nível neurológico desse paciente, qual é o nível da lesão. Então, ela é dividida em uma avaliação sensorial e numa avaliação motora, e como a Fernanda disse, é extenso essa classificação, mas é com ela que a gente vai conseguir estabelecer o nível da lesão e também ter as metas de conseguir estabelecer a partir de quais metas a gente vai começar com esse paciente. A MIF é a medida de independência funcional, a gente vai avaliar diferentes áreas de função, usando uma escala de sete pontos, que avalia também a quantidade de auxílio que esse paciente vai precisar para realizar tal função. organização. Então, ali nós temos comer, arrumar, banhar-se, vestir-se, tem a higiene pessoal, tem o controle de esfínter, como que esse paciente, ele se comporta na sua mobilidade, na sua locomoção, se ele faz uso da cadeira de rodas, se ele consegue subir as escadas, como que está a comunicação e cognição social. Bom, a partir dessa classificação, nós vamos definir as metas de tratamento. Então, as metas vão ser estabelecidas em partes, como banho, a mobilidade de leito, controle de bexiga e intestino, comunicação, controle de acesso ao ambiente na casa dele, ambiente social, alimentação, capacidade de conseguir se arrumar, de conseguir gerenciar a casa, se ele consegue ajudar a mãe dele, a família dele em alguma tarefa, os cuidados com a pele, as transferências, e todas essas classificações têm alguns fatores que têm que ser considerados nesse plano de tratamento, que é a idade do paciente, mas ele é uma pessoa nova, o tipo de corpo, problemas clínicos, lesão ortopédica adicional, capacidade cognitiva, se ele apresenta espasticidade, resistência, a força, ADM, e também tem que levar em consideração os recursos financeiros desse paciente. Em geral, todos esses tópicos que eu falei, eles devem ser considerados em qualquer caso clínico de trauma raciomedular, porque é o que vai definir vai definir como que esse tratamento vai se comportar. E na hora de definir essas metas, a gente tem que estar com, tem que esclarecer, tem que ser claro com o paciente, ver quais são as expectativas dele, mas também colocar as nossas as nossas também expectativas para unir com ele e a gente alinhar esse tratamento. Então, a gente tem que explicar as alimentações e dividir esses planos em curto e longo prazo. É muito importante esse alinhamento com o paciente, porque gera uma certa pode gerar uma certa expectativa muito grande do paciente se isso não for alinhado e gerar frustração. E isso acaba acarretando um mau desempenho durante o tratamento. Os objetivos do tratamento que eu coloquei, eu coloquei em amarelo a parte de complicações secundárias. Essas complicações secundárias elas são em geral, mas são muito importantes antes da gente começar qualquer tratamento com trauma raquimindular, porque esse paciente ele apresenta, ele vai apresentar uma hipotensão arterial, vai apresentar também, ele tem uma maior incidência de ter um trombo, uma trombose, então, no caso, o edema que é relatado no caso clínico é mais pela imobilidade que ele apresenta, só que esse edema, ele pode sim, se não for tratado, se não ter uma precaução, ele pode sim causar uma trombose devido à imobilidade. Então, não é necessário orientar a elevação dos pés, elevação do membro inferior em geral, e orientar a movimentação, também, as úlceras de pressão são complicações secundárias, como ele já tinha, no caso clínico, já foi relatado que ele teve úlceras de pressão, mais agora tem um tratamento, mas se deve sim continuar as orientações sobre as úlceras de pressão, tendo mudança de decúbito a cada duas horas, uso de almofadas, os coxins, e ensinar posições que tenha alívio de pressão nessas áreas. Também promover o outro objetivo é promover maior independência nos cuidados pessoais, que é o objetivo do paciente, nós vamos falar mais para frente alguns cuidados que vão ser feitos, melhorar o fortalecimento funcional dos músculos abdominais, membro superior e tronco, progredir as transferências com o paciente, que é muito importante, antes dele começar a ter uma maior habilidade com a cadeira de rodas e passar para marcha com o uso de órtese e o retorno às atividades sociais. Eu coloquei essa imagem à direita em que ela explica as classificações do nível da lesão, né, então, no caso, o paciente, ele teve uma lesão T11, então, ele tem uma paraplegia e, então, a partir do nível da lesão para baixo, ele não vai ter os movimentos, como é completo, ele não consegue ter uma sensibilidade e nem também movimentação, então, ele vai ter que usar uma órtese que tenha um suporte abdominal e tenha o suporte nos membros inferiores, que depois eu vou mostrar. As condutas, eu coloquei em geral aqui o que nós vamos, nós poderíamos fazer com ele, então, na cinesioterapia, exercício de ADM, alongamento, exercício de equilíbrio, a facilitação neuromuscular proprioceptiva, né, o CABAT, que auxilia muito esse paciente, o fortalecimento funcional dos membros superiores, abdominais e tronco, isso é muito importante por conta do nível da lesão desse paciente, ele ter um bom controle de tronco, o fortalecimento desse tronco, o fortalecimento abdominal e membro superior vai ajudar esse paciente a ter uma melhor locomoção com a cadeira e posteriormente conseguir ter uma maior mobilidade, né, com as boletas depois e o uso da órtese, fazer as transferências, realizar as manobras de transferência com esse paciente, progredindo com ele do tatame pra cama, banheiro, carro, chão e outras superfícies. Esse paciente precisa aprender essas transferências pra conseguir se locomover tanto dentro de casa e ter um aumento nesse, nessa, nessa independência que ele tanto quer. Os exercícios na barra paralela com progressão, nós vamos fazer e progredindo depois pro andador e as muletas e as orientações ao paciente e aos cuidadores. É muito importante como eu havia falado. Nos exercícios de ADM e alongamento, os pacientes com paraplegia, eles têm sim um indicativo pra pra deambulação, então eles precisam ter uma ADM normal nos membros inferiores, e superiores, eles precisam tá com essas, com essas articulações móveis, né, e a questão do alongamento, alongar o membro inferior é importante, aqui estão algumas algumas imagens de algum, de alguns exercícios de alongamento que esses pacientes podem estar fazendo sozinhos, então tem ali elevação do membro inferior, a gente tem o, tem alongamento de membro superior, o uso de algum tecido pra poder tá puxando a planta do pé desse paciente pra poder tá fazendo alongamento de isquios, os alongamentos de isquios tibiais e músculos extensores paravertebrais, quando eles, quando os músculos paravertebrais são mais tensos, tem um fortalecimento deles e tem esse alongamento de isquios, consegue fornecer uma estabilidade pra equilíbrio nas funções sentadas, mesmo com os membros inferiores refletidos ou estendidos. Tem o, tem que ter os exercícios de equilíbrio também, é, conseguir ter uma, um fortalecimento de bíceps e, e também um alongamento de flexores do cotovelo, porque isso vai, pode prejudicar, né, as atividades de AVD e as habilidades de transferência. Aqui estão alguns exercícios que a gente pode estar, estar realizando com esse paciente, de alongamento, tem que estar movimentando esse, esse membro inferior, até mesmo, esses, esses movimentos fazem com que tenha um bombeamento, né, e consiga diminuir esses edemas e que o paciente apresenta quando está longos períodos sentados. O fortalecimento é, é muito importante, muito importante, principalmente dando ênfase aos membros superiores, abdômen e tronco, como eu havia falado, é, são eles que vão conseguir progredir esse paciente, né, na, nos seus objetivos, então, ter uma habilidade maior com a cadeira de roda, ele vai precisar ter, ter esse membro superior forte, é, as habilidades com as órteses, ele precisa ter um controle de tronco, uma dissociação de cintura, muito boa, aqui estão mais alguns exercícios de fortalecimento que ele pode estar fazendo, e cuidados pessoais. Os cuidados pessoais, eu dividi eles porque é algo que o paciente relata que tem uma, ele tem um, uma, ele quer ter como objetivo, né, essa independência, ele não, não quer precisar dos familiares pra poder estar fazendo, é, então, no banho, é, ele precisa de ter alguns dispositivos, como no caso clínico havia falado, os pais conseguiram, pelo menos, é, poder abrir mais o espaço entre as portas pra poder estar passando com a, com a cadeira de roda, mas seria necessário alguns dispositivos auxiliares dentro do banheiro, é, com que fizesse até o alcance dos, é, dos produtos de higiene, os produtos, no caso do cateterismo, ele ter ali perto pra ele conseguir, é, conseguir fazer essas, essas funções. É importante também orientar o paciente pra verificar a temperatura do, do banho, é, nesse caso, orientar que ele use algum membro com sensibilidade que esteja intacta pra esse, pra, pra verificar como que tá, essa, essa água, pra evitar qualquer queimadura, olhar, extensionar como que tá essa pele no membro, no membro inferior antes e após o banho, se vestir, na, ensinar a ele algumas posturas que ele pode estar fazendo com, pra conseguir se vestir na cama, é, sempre lembrando também de exercícios, de exercícios, não, perdão, é, de, lembrar da mecânica do corpo durante esses exercícios, pra esses pacientes é muito, é difícil fazer esses exercícios sem, sem ter um gasto de energia tão grande, eles vão sim gastar muita energia, vai ser cansativo pra esse paciente, então é necessário que haja uma, que haja posturas, que ele consiga realizar essas funções, é, que tenha uma, uma maior conservação de energia. também pode ter o uso de elevadores de perna, é, que eles consigam, que ele consiga estar auxiliando pra conseguir colocar a calça, e gerenciamento da bexiga. Esse gerenciamento da bexiga é um dos fatores principais, né, que esse paciente relatou, é, as orientações sobre a postura são muito importantes, é, a postura de como ele vai fazer esse cateterismo, orientar também é, aos pais, como que ele pode, como eles podem estar colocando de fácil acesso os produtos, é, que, claro, mantenham uma, um local apropriado pra ter esses produtos lá no banheiro na hora que o paciente precisar, precisar fazer, fazer essa função, então, orientar ele ao posicionamento correto, explicar como é o procedimento desse paciente, pra fazer esse cateterismo, e, assim, ele vai conseguir essa independência. os pacientes conseguem ter essa, consegue gerenciar essa bexiga, o intestino, com as suas orientações. Bom, as transferências, é, é bem importante, né, falar das transferências, eu coloquei essa foto da, de transferências na, no carro, pra, lembrar o que esse paciente, ele deseja, posteriormente, fazer, tem, é importante a gente prestar atenção na mecânica do corpo, durante o movimento, como eu falei, da, da conservação de energia, e fazer essas, essas progressões, do mais fácil para o mais difícil. Aqui, tá, algumas imagens desse paciente, fazendo a transferência, é, do carro, do carro, perdão, da cadeira, pra, pro tatame, então, mostrar pra ele qual é o posicionamento correto, como que ele vai fazer esses movimentos, pra que também não haja nenhum, é, nenhum comprometimento muscular nesse paciente, e nem, nenhum machucado nele durante esses movimentos. A cadeira de rodas, eu achei importante falar sobre ela, é, porque eu acho que é necessário, durante o tratamento, ter, sim, um plano de tratamento, pro paciente adquirir essas habilidades, pra se mover. É, o paciente pode demorar um tempo pra começar a ter essa marcha com, com o HK, então, antes disso, ele precisa ter essa mobilidade com a cadeira de rodas. antes de, dessa, desse, desse plano com a cadeira de rodas, a gente precisa estar com as transferências adequadas, é, e aí começar a progredir em espaços apertados, ir pra rampa, subir, descer, é, entrar e sair da, de alguma porta, empinar, subir, descer, descer degrau de meio fio, e isso vai ajudar muito esse paciente a começar a se reinserir na, na sociedade, que, que é algo que ele sente muita falta e, e é algo que, e a gente acha que é só o, o psicólogo que pode fazer, mas só o fato dele estar ali, é, progredindo, que ele está conseguindo ter essa mobilidade com a cadeira de rodas, já vai melhor, é, já vai melhorar esse, esse psicológico do paciente, e progredir ainda mais. A marcha, é, a deandulação para esse paciente, é, ela pode ser, se alcançada com os positivos, antes, está com o treino de equilíbrio, é, adequado, treinamento em pé, então, sempre, progredir com ele a prancha ortostática, ver, avaliar como que está a função desse paciente, quando ele fica em pé, então, os pacientes, eles costumam, pode, pode dar uma, uma proteção arterial, ver como que esse paciente se comporta em pé, então, ver as atividades pré-marcha e pós-marcha desse paciente, são importantes antes da gente começar mesmo, é, as atividades tratos com a marcha. Aqui tem algumas fotos deles na barra, na barra paralela, com o uso da tala longa, provavelmente, acho que eles estão com a, com a HK, depois, a progressão com o andador, e aqui as muletas. No caso da, a partir do momento em que esse paciente for proteger para as muletas, ele, a gente tem que ensinar como que esse paciente, ele vai sair da, da cadeira, onde ele esteja sentado, e como ele vai posicionar essa muleta e vai fazer a passada com a perna. Então, nessa primeira imagem, ele, ele vai, a gente vai ter que explicar para ele como que ele vai fazer essa saída, como que vai ser a posição dessa, dessa muleta, e como que vai ser a passada dele, e depois, aqui na segunda imagem, como que ele vai, posicionar o corpo dele para fazer essas passadas. Como vocês podem ver, na última imagem aqui, ele tem uma extensão de, de quadril, é, para conseguir fazer essas passadas, ele vai passar o pé, o, o pé dele, ele tem que estar com esses membros superiores muito fortes para conseguir, é, eles, eles bem, é, fortalecidos, né, para conseguir fazer essas passadas, ó, aqui nessa imagem, também tem, tem esse paciente com, com a órtese, é, aqui à direita, ele está, na, descendo as escadas, então, ele já está num estágio bem mais avançado, é, dessas passadas, então, ele já está indo para outras superfícies, ele já consegue ter um equilíbrio bom, então, ali já é uma, já é mais, mais avançado para esse paciente. E as orientações, é, orientar, muito orientação, assim, a base, para poder ter essas mudanças de decúbito, orientar, sempre falar para os familiares, estarem avisando esse paciente, de ter a mudança de decúbito, posturas, conscientizar esse paciente, a realizar essas posturas, verificar a temperatura da água, o lazer e as AVDs, é, analisar como, é, pedir para esses pais analisarem como esse paciente está se comportando, é, ver como que ele, se ele consegue estar aplicando os exercícios que a gente está realizando com ele, sobre as habilidades da cadeira de roda, se ele está conseguindo aplicar isso durante a, durante a semana, porque a fisioterapia ele não vai fazer todo dia, então ele tem que estar aplicando isso, é, durante, durante os dias que, que não tem as sessões. Ter uma proteção articular, orientar sobre a proteção articular, usar coxins, é, até mesmo quando tem esses coxins, ver como que está a disponibilização dos móveis dentro da casa, porque o paciente às vezes pode passar com a cadeira de roda e bater em algum lugar, e esse bater pode gerar uma, alguma lesão e causar úlcera, assim, de pressão. E os alongamentos também, orientar muito alongamento desse paciente, é, orientar também a elevação das pernas, é, tudo que a gente falou sobre a, a questão das orientações devem, sim, ser, ser sempre repetidas para ele. Aqui eu trouxe alguns artigos sobre eletroestimulação, é, eu trouxe três deles e, eu fiquei bem em dúvida, né, sobre como que, que está na literatura, esse tratamento com eletroestimulação funcional no tratamento raquimedular, trauma, então, esses três, eles, eles falam tanto, é, um fala sobre a, o tratamento na incontinência fecal, né, em pacientes neurológicos, é, também tem como que, no tratamento de úlcera de pressão, como que esse, essa eletroestimulação, se comporta e também no tratamento, no tratamento para estimulação muscular. É, em todos esses três, é, eles, eles enfatizaram, né, que, que é necessário, sim, mais estudos, é, são revisões, são meta-análises, são revisões sistemáticas, então, é, foi abordado vários, vários estudos ao longo desses anos, e, eles chegaram numa conclusão que é necessário ter mais estudos sobre a eletroestimulação, e não é, é, não é algo, algo 100% concretizado, que deve ser usado em, em diferentes aspectos no trauma, no trauma raquimedular, seja ele a úlcera de pressão, a constipação, é, até mesmo a estimulação muscular. Então, fica a dica aí para quem, para quem quer algum tema, ver esses aspectos na, na eletroestimulação, nesse caso clínico da, do trauma raquimedular. E eu trouxe também, finalizando, a diretriz de atenção à pessoa com lesão medular, é, é uma diretriz do SUS, que, a rede de atenção, de atenção à saúde, a RAS, ela, o SUS fornece esse, esse atendimento, né, esse modelo assistencial, que é um cuidado contínuo, né, e, para essa população, então, eles conseguem, através desses, dessas RAS, poder estar, o paciente poder estar indo, é, vendo, eles conseguem ver aonde tem programas, programas, é, sociais, no caso de esportes, como a Fernanda havia falado, no caso de, de esportes, né, de integração social para esse paciente. Então, é muito interessante, eu deixei o link, então, quem quiser depois, é, esses links, eu posso estar passando o slide para vocês. E aqui, algumas referências, né, e é isso, muito obrigada, gente. É, antes do, Ítalo, começar a falar, eu, vi que eu não tinha passado o slide após o, o obrigado que eu coloquei, então, eu vou passar aqui para ficar mesmo gravado também as minhas referências, desculpa aí o erro, e, se vocês quiserem o slide também, é só pedir que eu envie. Certinho, obrigado, Fernanda, obrigado, Thaís. Agora, então, a gente pode dar início à nossa discussão. Agora, eu gostaria de abrir para a nossa professora, a Luciana, comentar o que ela achar pertinente, o que pode ficar à vontade, professora. Boa noite a todos, bom, primeiro, eu gostaria de, de agradecer, né, o convite para, para estar aqui hoje com vocês, né, discutindo um pouquinho sobre esse tema tão importante, né, gostaria de parabenizar, né, as alunas Fernanda e Thaís pela, pela, pela apresentação, né, bom, então, assim, eu tenho algumas, algumas questões para colocar para a gente pensar um pouquinho, né, em relação a esse, a essa condição clínica, né, então, uma da, um dos pontos, né, e aí fica para, para estudo, né, que a gente tem que estudar sempre ao longo da vida profissional, né, a importância, e eu digo isso, né, em sala de aula, né, vocês, vocês sabem disso, a importância da, do estudo da anatomia, né, no caso aí, da neuroanatomia, porque é sabendo o fisiológico, é sabendo o normal, digamos assim, né, o não, o não, a estrutura sem estar lesada, né, que nós entendemos de forma melhor as condições clínicas, então, quando nós sabemos o fisiológico, é muito mais fácil entender uma, uma alteração nesse, nessas estruturas, né, nesse funcionamento normal dessas estruturas. Então, em relação à medula, né, ela tem a sua localização dentro do canal vertebral, né, e vai desde o bulbo até L2, a vértebra, mais ou menos, né, L1, L2, da vértebra, né, em relação à coluna vertebral. Então, essa, essa questão, né, da medula dentro do canal vertebral e a localização até L2 é muito importante para o nosso entendimento clínico, né, do paciente. Uma vez que, abaixo da vértebra L2, nós não temos medula, nós temos apenas caldequina, né, a medula é menor, né, do que a coluna vertebral, então, ela se encontra até L2, abaixo de L2, nós temos apenas nervos líquor e meninges, né. Então, isso é muito importante, né, para a gente entender a, saber fazer uma avaliação do paciente, né, e também saber diferenciar o que é uma lesão medular, o que é um nível sensório-motor, isso é muito importante também, né, o que é um nível sensório-motor pela lesão medular e o que é uma lesão, uma fratura, por exemplo, na coluna vertebral, uma vez que a medula, ela possui todos os segmentos correspondentes a todas as vértebras, né, mas não está no mesmo nível de todas as vértebras, né, ela possui uma certa correspondência até um, um determinado local e depois ela não corresponde mais, né, então, lesões próximas à vértebra L2, nós temos lesão medular já em segmentos, os últimos segmentos sacrais e coxígio, né, que é ali que tem o cone medular, que é a finalização da medula e já a caldequina. Uma outra questão, então, nem sempre a lesão vertebral corresponde ao nível sensório-motor do paciente, porque o segmento medular não corresponde necessariamente à vértebra, né, uma outra questão relacionada a isso são as lesões que tem o nervoso periférico e central, né, abaixo de L2, nós temos lesões, lesão periférica, uma lesão de nervos, enquanto que acima de L2 nós temos lesão de sistema nervoso central, né, nós sabemos a importância disso em relação à reabilitação, né, isso pra nós na clínica é muito importante. O sistema nervoso, e isso também é importante, né, a gente ter conhecimento disso, que o sistema nervoso ele é diferente dos outros, dos outros órgãos, né, e tecidos, porque não tem regeneração, ele não tem mitose, meiose, né, ele não tem o neurônio, uma vez que ocorre um processo de morte celular, nós não temos a, com poucas exceções, né, em encéfalo, nós temos a, que tem alguns estudos que mostram algumas ilhotas, né, e tal, de células remanescentes, mas nós não temos, de forma geral, nós não temos produção de novas células, então ele, o sistema nervoso ele lança a mão da plasticidade neural. Porém, né, voltando agora um pouquinho para a medula, a medula é muito pouco plástica, né, ela quase não tem plasticidade neural, o encéfalo possui uma plasticidade neural bem interessante, né, bem legal, enquanto a medula espinhal é pouco plástica, e isso dificulta um pouquinho, né, algumas, algumas, algumas situações relacionadas mais a prognóstico, né. Então, quando nós temos, voltando um pouquinho, né, quando nós temos uma lesão abaixo de L2, que trata-se do sistema nervoso periférico, a reabilitação é um pouco mais tranquila, uma vez com o axônio do neurônio, nervos são formados por axônios, o axônio cresce dois milímetros por dia, frente a um estímulo adequado, né. Já a lesão medular, principalmente lesões medulares completas, né, que são acima de L2, e a de sistema nervoso central, é um pouco mais complexo, né, o prognóstico e a reabilitação desse paciente. Bom, só pra gente fazer uma, uma, relembrar um pouquinho, né, sobre isso, as meninas falaram muito bem, né, da divisão entre lesão traumática e não traumática, a lesão traumática possui uma incidência muito alta, né, principalmente no sexo masculino, e em indivíduos jovens, né, devido a questão de ser prudente, né, tanto em esportes quanto questão de automobilística, né, então, assim, são as principais causas, acidente automobilístico, queda de altura, são as principais causas de lesão medular traumática. As não traumáticas, né, são por outras causas, como elas bem disseram, e tem uma incidência um pouco menor. Uma outra classificação também que elas citaram, que é muito importante, é a questão da lesão completa e incompleta, né, a lesão, na lesão completa, nós temos uma uma perda de continuidade na medula, então é uma secção completa da medula, né, não há continuidade entre os segmentos da medula, e isso gera uma perda total de motricidade, sensibilidade, abaixo do nível da lesão, né, enquanto a lesão incompleta, ocorre apenas um, apenas não, né, mas muitas vezes ocorre um esmagamento da medula, então é uma, por exemplo, um acidente, né, ocorre uma, uma compressão, um esmagamento da medula, ali vai ter um processo inflamatório, vai ter edema, né, hematoma, todo o processo após uma lesão, e isso vai gerar uma perda parcial, né, de motricidade, sensibilidade, abaixo do nível da lesão. Então essa questão da lesão completa e incompleta, bem como o nível da lesão, né, que isso é muito importante, nos dá a ideia, nos dá uma ideia de prognóstico, né, o que que vai, e isso é importante a gente trabalhar, né, porque vocês vão ouvir muito isso, alguns, não sei se até já ouviram, o paciente, não só de trauma raquimedular, né, mas eles chegam até a clínica perguntando qual é a probabilidade de andar, eles querem andar novamente, né, então nós temos que ter uma ideia muito, nós temos que ter uma ideia, um conhecimento aprofundado em relação à clínica desse paciente, até para elaborar uma resposta, né, em relação a esse prognóstico. Dependendo do nível que é o caso do caso clínico, que as meninas apresentaram muito bem, né, nós temos a probabilidade de marcha para esses pacientes, né, bom, em relação a completa e incompleta, isso também nos dá uma ideia do prognóstico, que é possível alcançar com esse paciente de acordo com o nível da lesão que ele apresenta e de acordo com o tipo de lesão, se a lesão foi completa ou incompleta. a partir disso de uma avaliação neurológica, nós conseguimos ter em mãos o que é, qual a musculatura ainda, qual a musculatura esse paciente tem preservado, né, de forma a estabelecer um plano de tratamento para ele. Bom, as meninas também citaram a questão da Ásia, né, e aí já vem a questão da avaliação do paciente, a avaliação proposta pela Ásia é muito utilizada, né, para estabelecer o nível, aliás, é a forma de avaliação utilizada para estabelecer o nível sensório-motor do paciente, como as meninas bem disseram, esse paciente é uma classificação A, né, uma lesão completa, e a Ásia, ela traz uma avaliação de força muscular, que é a força muscular, teste de força muscular manual, né, de 0 a 5, e um teste de sensibilidade, né, e aí a partir, e aí tem toda a avaliação de membros superiores, tronco e membros inferiores, então é feita uma avaliação, de uma forma geral, né, é feita uma avaliação sensório-motora geral do paciente, e a partir daí nós sabemos a partir de qual nível, né, tanto da força muscular quanto da sensibilidade o paciente não apresenta ou apresenta deficitário no caso de uma lesão incompleta, né, então essa é através da Ásia e dessa avaliação através de miótomos e dermátomos que a gente consegue estabelecer o nível sensório-motor do paciente. Só relembrando rapidinho, né, o conceito de dermátomo e miótomo, o dermátomo é um território cutâneo, inervado por uma única raiz dorsal, da medula, que é a porção, que é o corno posterior, que é sensitivo, e o miótomo é um músculo, um grupo muscular, inervado por uma única raiz ventral, que o corno anterior é motor, né, então nós temos esses dois conceitos e é através da avaliação de dermátomos e miótomos que a Ásia, a avaliação da Ásia é através da avaliação de dermátomos e miótomos, né, só pra gente lembrar um pouquinho aí a definição. Bom, e aí dependendo do nível da lesão, nós temos situações de tetaplegia ou de paraplegia. nas lesões incompletas pode ser uma tetraparesia ou uma paraparesia, né, só relembrando também, plegia é uma perda total, paresia é uma perda parcial de movimentos, né, ambos voltados para o movimento apenas, então a plegia é uma perda total e a paresia é uma perda parcial. Uma lesão alta, uma lesão cervical, gera tetaplegia, né, acima de C4, uma tetaplegia com necessidade de ventilação mecânica, né, de ventilação artificial, uma vez que C4 dá origem ao nervo frênico, né, que é a inervação do diafragma, então acima de C4, um paciente tetaplegico sem, com alteração, sem a possibilidade de uma respiração, com necessidade, né, de uma ventilação mecânica. Abaixo de C4, um paciente tetaplegico ou parético, dependendo da, se é completo ou incompleto, né, e no caso desse paciente, como as meninas bem colocaram, um paciente paraplégico, né, e esse sim paraplégico. Então, é um comprometimento de membros inferiores, né, com, tanto sensorial quanto motor, e também com alteração vesical, né, intestinal, e no caso, né, se fosse uma lesão, e como é uma lesão completa, como foi citado uma lesão completa, então trata-se de um paraplégico, né, a palavra tetra dos quatro membros, é sempre importante a gente juntar, né, sufixo e prefixo, isso facilita, né, a compreensão da terminologia das palavras, então tetra são quatro membros, plegia, perda total dos quatro membros, e assim vai, né, tetra parético, perda parcial dos quatro membros, para, de membros inferiores, para, na verdade, ou de, né, são de dois membros, mas no caso da medula, é, pela própria anatomia, dificilmente a gente vai ter comprometimento, dificilmente não, né, não vai ter comprometimento de membros superiores e não de inferiores, né, então, aí no caso de parético ou para parético, é relacionado aos membros inferiores, né, e parético, perda parcial, plético, perda total. Então, essa questão do nível, né, então, duas situações aí para a gente enfatizar, né, as meninas já falaram muito bem, mas para a gente enfatizar, o nível medular é importante, né, e o tipo de lesão, se é completa ou incompleta. Um tetra parético, né, uma lesão incompleta, alta, o paciente pode apresentar, né, vai apresentar, vai ter preservado alguma musculatura de mão, o que permite atividade de vida diária, independência nas atividades de vida diária, como se alimentar, né, alguns hábitos de higiene, enfim, já um tetraplégico, não, né, então, dependendo do tipo de lesão, completa ou incompleta, da altura da lesão, nós temos um prognóstico e uma, é possível estabelecer um plano de tratamento voltado especificamente para aquele paciente. Bom, uma situação também, né, uma questão, aliás, para ser levantada, e as meninas também falaram, né, da questão funcional, da questão psicológica, a equipe interdisciplinar, esse paciente é sempre abordado como equipe interdisciplinar, né, e, para a gente, né, é importante a CIFI, né, então foi citado ao longo do caso clínico algumas situações, né, o paciente perdeu contato social, o paciente perdeu a namorada, né, então algumas situações que, que favorecem, assim, que a CIFI nos traz, né, não só a questão motor em si, mas toda essa questão que abrange, já que é um conjunto, né, nós não somos apenas a, a motricidade tem um impacto social, impacto psicológico, emocional, familiar, né, todo voltado, associado a essa lesão. Então, a CIFI nos traz, né, a CIFI traz essa, essa, essas informações para a gente que também são importantes na abordagem com esse paciente, né. As orientações domiciliares, né, a Fernanda comentou aí, né, dos saquinhos de feijão, dos litros de óleo, né, então, assim, as orientações domiciliares são muito importantes, né, principalmente porque foi citado no caso clínico, um atendimento de duas vezes por semana. Nós sabemos que o ideal para um paciente neurológico, independente do tipo de lesão, é uma intervenção diária, né, e em fases iniciais, várias vezes ao dia, inclusive, né, voltado para a placidade neural. Eu comentei que a medula não, tem uma placidade neural reduzida, porém, esse paciente vai ter que reaprender, né, ele vai reaprender a andar, ele vai reaprender a se transferir, ele vai reaprender a se locomover, então, ele vai ter que ter um reaprendizado, né, e a placidade neural, ela não é voltada apenas para uma recuperação pós-lesão. A placidade neural é uma propriedade fisiológica do nosso encéfalo, né, toda vez que nós aprendemos algo novo, né, toda vez que eu aprendo algo novo, independente do que é, o meu encéfalo tem uma reorganização para que aquilo seja aprendido, né, um novo idioma, por exemplo, eu vou ter que mudar, aprender um novo vocabulário, isso vai ativar áreas de memória, né, a questão da pronúncia, então, tudo isso leva a um aprendizado, e esse aprendizado leva a placidade neural. Esse paciente, embora não tenha uma placidade neural para a medula em si, ele vai ter que reaprender coisas. Então, quanto mais, quanto maior a intervenção, melhor, né, e aí a orientação domiciliar nos ajuda nisso, porque aí o paciente vai fazer em casa, de acordo com a nossa orientação, e o que é possível fazer, é uma coisa também para chamar atenção, né, como trata-se de pacientes jovens, a gente tem que pegar, né, usando assim uma palavra, mas a gente tem que pegar no pé, às vezes, né, são arteiros, então, muitas vezes, existe o risco em casa, né, o risco de queda, o risco de se machucar, o risco de se queimar, como foi falado bem pela Thaís, né, então, essa orientação é constante, né, uma outra propriedade do nosso encéfalo, né, nós aprendemos, uma das formas de aprender é através da repetição, então, quanto mais a gente fala, né, quanto mais a gente repete uma informação, maior a probabilidade de isso ser memorizado a longo prazo, né, então, essas orientações são muito importantes, não só voltadas para as atividades em si, mas também para os riscos, né, que esse paciente, o que pode acontecer em casa, né. Bom, vamos ao tratamento em si, né, vou colocar aqui algumas coisas para a gente discutir. Em relação à força muscular, né, então, tanto a Fernanda quanto a Thaís citaram a importância de trabalhar a força muscular, aliás, antes da força muscular, vocês comentaram da DM, parabéns, né, a DM de membros inferiores, trabalhar, a contratura de, a cadeira de rodas, o uso constante da cadeira de rodas leva à contratura, né, principalmente de cadeia posterior. E isso dificulta a marcha posteriormente, que é um objetivo importante com esse paciente, né. Isso vai prejudicar várias coisas, né, mas inclusive a marcha, que é um dos objetivos aí. Bom, em relação à força, o que que vocês, qual a musculatura, né, que, especificamente, qual a musculatura para esse paciente com lesão T11, e probabilidade de marcha com o HKF? Que muscula a gente tem que enfatizar? Acho que o quadrado ombar, né, para ele ter essa elevação, para ele conseguir fazer a marcha com o HKF, os parasvertebrais, para ele conseguir ter esse equilíbrio a toda a musculatura de tronco, né, e também, lógico, de todo o membro superior que vai estar no início, né, auxiliando ele na, 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 na barra, né, que é no início, quando ele desequilibrar, é onde ele vai ter que se segurar para conseguir fazer essa marcha. Sim. Então, quando a gente diz, assim, fortalecimento de tronco, fortalecimento, você vai, pode falar, Thais. Não, o microfone não está funcionando. Eu acho também importante o fortalecimento de uma gripe rotador também, com esse paciente, né, e complementando, é só complementando mesmo o que a Pê falou. Sim. Então, assim, quando a gente fala de fortalecimento de todo o membro superior e tronco, sim, né, a gente faz um fortalecimento geral de tronco e membro superior, que é o que esse paciente a gente vai ter íntegro, né. A questão do quadrado lombar, né, que a Fernanda citou, é muito importante, né. Esse paciente depois, e aí voltando para a marcha, né, com o uso da HKF. A HKF, ela possui uma, a parte do tornozelo rígida, né, na grande maioria das vezes, não necessariamente, mas na grande maioria das vezes, as mais comuns tem a parte do tornozelo rígida, e ela possui, as mais comuns, né, possui uma trava no joelho, porque aí nós temos órteses de vários tipos e valores, né, e tecnologias, assim, muito interessantes. Mas a mais comum, né, é uma paciente que tem, ah, perdão, é uma órteses que tem uma trava no joelho, uma trava no quadril, o paciente destrava, né, essas duas travinhas mecânicas aí para sentar, e depois quando eu, para ficar em pé, ele trava, né, o membro inferior vai ficar todo em extensão. Então, ele vai necessitar de uma inclinação lateral, né, para realizar a marcha. já que o membro inferior vai estar todo em extensão, né, então o fortalecimento de quadrado lombar é muito importante, o fortalecimento de musculatura abdominal é muito importante, né, a ausência de força abdominal, a fraqueza, aliás, né, a fraqueza de musculatura abdominal, dificulta muito a marcha, uma vez que o paciente, quando ele vai fazer a propulsão, né, com o, seja na barra, a barra paralela ainda facilita, ainda é possível, né, realizar a marcha, mas no andador, a gente não consegue passar esse paciente da barra paralela para o andador. Por quê? Quando ele vai com o andador e ele não tem a força adequada de quadrado lombar ou de abdominal para manter a postura e fazer a inclinação lateral, a tendência é ele jogar o corpo para trás. Então, ele faz esse movimento e esse movimento no andador é queda, né. Então, quando na barra paralela eles fazem uma força exorbitante, né, com os membros superiores na barra quando tem fraqueza abdominal para jogar o corpo para manter, né, para não jogar o corpo para trás, mas no andador a gente não consegue. Então, ele precisa dessa força abdominal e precisa da força de quadrado lombar, né, e abdominal é muito importante para a gente manter... Até mesmo para fazer dissociação de cinturas, né, porque ele não... Ele precisa ter essa dissociação. Sim, nós já vamos falar um pouquinho da dissociação de cinturas também, mas... Mas esse fortalecimento abdominal é importante, tá, para ele manter, não ter essa... não jogar, né, o corpo para trás e não ter essa dificuldade, né, de passar do andador, desculpa, da barra paralela para o andador, né. Então, quadrado lombar, musculatura abdominal, membro superior, né, alguém comentou aí no... no chat, né, em relação a tríceps, né, peitoral, tríceps, então, o tríceps é importante para a transferência, né, do paciente também. Então, fortalecimento de membro superior de uma forma geral e sim, ele precisa ter bastante força de membro superior e também, agora em relação... Bom, então, força abdominal, quadrado lombar, membro superior, né, isso vai facilitar bem a marcha com a gacavo posteriormente. Agora já... Eu tinha colocado a dissociação de cinturas um pouquinho mais para frente, mas como a Thaís citou aí, vamos pensar um pouquinho na dissociação de cinturas. O que que a gente entende por dissociação de cinturas? Acho que a dissociação de cinturas seria muito importante para a realização dessa marcha de uma forma mais funcional, né, e a dissociação seria mesmo esse movimento para chegar o mais... Como fala? O mais natural possível, que seria o andar, né, do quadril e dissociando e movendo para ele conseguir fazer de uma forma mais natural essa marcha. Tá, então vamos pensar, mas assim, em termos de definição, o que é uma dissociação de cinturas? Bom, quando a gente fala de dissociação de cinturas, a gente fala de movimento de cintura escapular e pélvica, né, que o Matheus colocou aí, né, balanço de membros superiores e inferiores, né, então quando a dissociação de cinturas e a palavra dissociação, né, já nos mostra o que é isso, e de cinturas, né, nós temos uma... Quando a... Devido ao movimento, né, de cintura escapular e pélvica durante a marcha, isso nos dá equilíbrio, né, então quando a cintura... Nós temos o movimento da cintura escapular pra um lado, nós temos o movimento da cintura pélvica pro lado oposto pra ter esse movimento de dissociação, né, de um lado pro outro durante a marcha, isso nos dá equilíbrio. Porém, esse paciente com lesão T11 não apresenta a movimentação pélvica, né, e durante a marcha, assim, pelo menos no início do treino de marcha, ele usa o cinturão pélvico. Alguns conseguem tirar o cinturão pélvico depois porque, devido ao controle de tronco, eles ganham controle de tronco, conseguem tirar o cinto pélvico. Mas, normalmente eles usam, então esse movimento de cintura pélvica é difícil pra ele. Uma outra situação é, a muleta, né, ainda mais assim, o movimento pélvico é complicado. E na barra paralela no andador, o que que ele vai fazer? No caso do andador, né, ele vai com o andador, depois com a inclinação ele vai um membro inferior e o outro membro inferior. Vai o andador, um membro inferior e o outro membro inferior. E aí, uma outra coisa que é importante durante esse treino de marcha, inicialmente a gente começa na barra paralela, né, então uma coisa importante também é a gente treinar com o paciente em pé, né, na barra paralela, antes de iniciar o treino de marcha em si, né, assim que o paciente, assim que ele tem a órtese, é trabalhar a elevação do membro do solo. Então ele vai fazer, essa descarga de peso é importante fazer, né, então ele vai fazer inclinação pra um lado do tronco pra liberar aquele membro. Isso treina com a órtese em pé na barra paralela. Depois ele vai inclinar pra liberar, liberar o outro membro. Por quê? Se a gente não faz isso, quando a gente vai treinar a marcha, como a órtese mantém o membro em extensão, ele não consegue descarregar peso de um lado pra liberar o membro oposto. E aí ele não sai do lugar. Então esse treino, essa conscientização, e é até importante a gente fazer isso em frente ao espelho, né, porque ele perde a consciência, perde a a própria percepção, né, a consciência corporal, né, então é importante esse trabalho em frente ao espelho de inclinação. Então ele vai fazer a descarga, e também esse paciente não tem sensibilidade, né, ele tem uma perda, por ser uma lesão completa, ele tem uma perda total de sensibilidade e menos inferiores. Então, dizendo assim, em termos leigos, né, como se ele estivesse em pé em cima do nada, né, ele não tem, ele não, e isso acontece também quando ele tá sentado. Por isso é importante o controle, o trabalho de controle de tronco. Paciente com lesão T11, ele consegue ganhar controle de tronco, mas no início da lesão ele não tem controle de tronco algum. A gente coloca ele sentado, ele desmorona. Literalmente. Porque ele perde toda a propriocepção, ele vai estar sentado em cima do nada, né, e o em pé é a mesma coisa, então isso em frente ao espelho permite que ele visualize, que ele tá, a forma como ele tá em pé, né, e a importância dele descarregar peso em cima da, descarregar peso na órtese, de um lado pro outro, pra liberar o membro oposto pra fazer amar, senão ele trava e não anda, já fazendo um gancho aí também, a questão do paciente, o controle de tronco. O controle de tronco, eu citei no caso clínico que ele já tinha controle de tronco, mas é importante a gente comentar sobre isso. É muito importante trabalhar controle de tronco com esse paciente, né, como eu disse, ele vai perder totalmente controle de tronco, e isso pode ser feito de várias formas, né, no início o taping, né, ajuda muito, e também as desestabilizações posteriormente. Então, por exemplo, no tablado a gente pode colocar uma prancha de equilíbrio, sentar o paciente em fases posteriores, colocar o paciente sentado em cima da prancha de equilíbrio e ele tentar se equilibrar ali, né, avançando, nos outros, né, na progressão desses exercícios, na mesma posição ele pode jogar a bola pra gente, ou então entregar a bola, né, aqui e pegar do outro lado pra fazer esse movimento de rotação, então esse controle de tronco tem que ter, né, o trabalho de controle de tronco com esse paciente também. Então, fortalecimento abdominal, fortalecimento de quadrado lombar, fortalecimento de membros superiores, treino de descarga de peso na posição em pé, e esse movimento, né, de inclinação, do, de inclinação da pelve, né, e o controle de tronco. Então esse paciente tem que ter controle de tronco, para que a gente consiga a marcha com ele, tá? Então são alguns, alguns pontos aí, né, para a gente enfatizar em relação ao treinamento com esse paciente. Foi colocado no chat também a questão do ortostatismo, né, esse paciente já está numa fase crônica, né, já tem um tempo de lesão, o paciente do caso clínico, porém, ele não adquiriu a órtese ainda, né, ele não, aliás, não iniciou o treino de marcha ainda com a órtese. Enquanto a gente não tem a órtese, né, e aí não precisa ser só em fase inicial, nem só em fase aguda, enquanto o paciente não consegue adquirir a órtese, é de extrema importância colocar esse paciente em pé, né, e aí a gente tem a prancha ortostática para isso. Porque a posição de pé, o ortostatismo, ele tem vários benefícios para o paciente, né, alguns exemplos, né, a massa óssea. Então, a gente sabe que pela lei de Rolf, né, nós temos a produção, né, através da ação de osteoblasto, nós temos a produção de massa óssea por meio da pressão, né, que é feita no osso. Esse paciente, se ele não fica em pé, ele tem a possibilidade de osteopenia, de osteoporose futuramente, né, porque não tem essa descarga de peso em membros inferiores, e a prancha ortostática nos facilita isso. A outra questão é a hipotensão postural, né, foi citada, se não me engano, pela Thaís, né, a hipotensão arterial, no caso, a hipotensão postural. Quando o paciente permanece muito tempo na cadeira de rodas, o sistema cardiovascular se adapta àquela situação. E quando a gente coloca o paciente em ortostatismo, a tendência é ele ter uma queda brusca de pressão arterial. E isso acontece rápido mesmo, né, a ponto de a pessoa muitas vezes passar mal. Então, o ideal, né, a gente colocar na prancha ortostática e elevando a prancha ortostática, pra quem não viu a prancha ortostática ainda ela tem um botãozinho, sobe e desce, né, é muito fácil de ser utilizada. E o paciente é preso com velcro, né, então a gente coloca um velcro, né, na região de tórax, na região de pelve, normalmente, e na região de joelho, pra não ter, né, estresse, né, nessa articulação. E aí, nós vamos aumentando, né, nós vamos elevando a prancha aos poucos. Então, o ideal é que essa inclinação aconteça de forma gradual e deixar já o esfigma no paciente e ir aferindo essa pressão arterial. A cada vez que a gente inclina a prancha, a gente afere a pressão arterial. Inclinou, afere a pressão arterial. Teve hipotensão, que é rápido, acontece muito rápido, teve a hipotensão, a gente pode, opção de voltar um pouquinho e treinar naquela posição anterior, né, naquela angulação anterior, pra que o sistema vá se adaptando aos poucos novamente. Então, a questão da hipotensão postural, a questão da massa óssea, até a questão psicológica, né, do paciente. Uma coisa, uma vez eu fiz um curso de ecoterapia, né, na ANDI Brasil, e uma coisa que foi comentado muito nesse curso é, quando o paciente tá em cima do cavalo, né, no caso da hipoterapia, ele vê o mundo de igual pra igual. Quando ele tá na cadeira de rodas, ele vê o mundo de baixo pra cima. E isso tem um impacto psicológico muito grande na pessoa. Uma coisa é você olhar a pessoa no olho, outra coisa é você ficar sempre olhando de baixo pra cima, né. Então, essa posição ortostática aí em frente ao espelho, é importante pra que o paciente tenha esse, essa, essa questão psicológica também, né. Então, nós temos aí vários benefícios, né, da posição ortostática, e mesmo não sendo em fase aguda, a gente mantém a posição ortostática até que o paciente tenha a ordem, né, pra fazer, pra fazer a marcha. Uma outra situação, né, que foi comentada, é da eletroestimulação, foi comentada tanto pela Fernanda quanto pela Thais. Vocês, eu não sei se vocês falaram, me desculpe se eu, se eu perdi, o artigo, qual é o nível da lesão desses, dos pacientes, do artigo, ou foi um artigo de revista, desculpa, eu, eu acho que eu perdi essa. Os que eu apresentei, um era T12, e o outro era entre T9 e T12, tava bem no que o, era, só que um era só com os pacientes que apresentavam espasticidade. Certo. Porque, assim, a eletroestimulação voltada pra, existe uma, realmente, isso aí dá uma discussão longa, né, e a gente pode até pensar nisso pra uma outra situação, mas só focando, né, na questão do caso clínico, né, nem sempre, e aí é uma limitação, né, nem sempre nós conseguimos resposta. Sim, eu procurei, a gente, eu procurei bastante artigo, e tinha bastante artigo falando mesmo da resposta, alguns artigos, tanto é que o do ciclismo, eles pegaram bastante a parte de adesão dessa atividade, não muito, é, analisando a parte fisiológica, né, do tratamento, mas sim pela adesão e pela qualidade de vida, porque alguns dos pacientes tinham depressão e isso, mas eu também senti uma falta de, dessa utilização do FES, né, que foi a minha parte, uma resposta mais fisiológica. os pacientes que a gente, que eu depois apresentei, que era sobre circulação, né, que era a perfusão, eles utilizaram um Doppler para fazer a avaliação, aí, por isso que eu trouxe que foi uma forma mais fidedigna de apresentar os resultados, e não foi uma contração funcional, né, ele só tinha, foi uma contração funcional, ele não fazia o movimento, era o FES de baixa intensidade. Ah, sim, aí sim, né, porque para o movimento em si, para, para a questão muscular em si, né, nem sempre nós temos resposta com a estimulação. Pode falar, Thais. Tá funcionando, é porque não tem que não no meu, em um dos artigos, ele foi feito para, um foi o uso na úlcera de pressão, o outro foi feito para tratamento de incontinência fecal, e o outro foi feito em pacientes paraplégicos, e foi o que a Fernanda falou, que nos pacientes paraplégicos, a estimula ela foi funcional, mas não foi ali voluntária. Então, o paciente, o músculo, ele tinha o movimento, mas não era o paciente ali, e todos eles não conseguiam chegar num acordo, nessas revisões, se, se em todos os casos o fez ali, seria o perdido. até um, eu vi um artigo que falava sobre a ineficácia do fez em paralisia flácida, eu queria saber, tipo, que teria, sim, alguma resposta na espasticidade para, não para ter uma contração do paciente, né, mas para a reabilitação, mas na flácida, eu acabei até não entendendo mesmo, tentando procurar saber em outros lugares e não consegui ver. Então, Fernando, nós temos situações que a espacidade, né, no caso do paciente de espástico, não só no trauma racco-medular, mas em outras situações neurológicas, que a espacidade muitas vezes acaba nos auxiliando. Não é o caso do paciente paraplégico, que é uma outra coisa que eu tinha notado para a gente conversar, né, mas a espacidade muitas vezes nos auxilia, né, até na realização de certos movimentos, né. Bom, essa questão da eletroestimulação, ela é contraditória ainda, né, na literatura, para algumas situações como foi apresentado por vocês, né, os dois artigos, ainda tem alguns, a literatura mostra, né, alguns benefícios, mas ela é ainda, assim, precisa de novos estudos, né, relacionado a isso. O que eu ia dizer em relação à espacidade, né, para a marcha, é que, no caso do paciente paraplégico, ela acaba nos dificultando o uso da HCAF, porque o paciente, normalmente a espacidade é também de adutores, né, o paciente tem uma espacidade de quadríceps, né, o membro fica em extensão, e a espacidade de adutores. Então, quando a gente vai fazer a marcha, ele faz, a gente coloca a órtex para fazer a marcha, ele faz tesoura, né, e isso dificulta a marcha, né, com o paciente. Então, no caso, nesse caso, e aí é uma outra questão clínica, né, o paciente com o mesmo nível de lesão, ele pode apresentar ou não a espacidade. Tem paciente com lesão T11 que é espástrico, tem paciente com lesão T11 que não é, né, às vezes ele vai para a espacidade, para a espacidade, às vezes não. Isso depende de alguns fatores, né, mas o paciente espástico acaba dificultando o uso da HKF para a marcha por conta disso, porque ele faz esse cruzamento dos membros e aí acaba dificultando um pouco a marcha. E, lógico, que depois existem recursos, né, ele pode, por exemplo, aplicação de toxina botulínica, né, para melhorar essa espacidade, a própria, a própria fisioterapia com o tempo, né, acaba reduzindo, então facilita. Mas a espacidade em si atrapalha a marcha, né, com a órgão. Luciana, eu tenho uma questão, você acabou de falar sobre, às vezes, no mesmo nível de lesão, o paciente ter espasticidade ou ter a flacidez. E foi uma coisa que eu fui lendo durante, conforme eu fui estudando, e eu falei, eu achei que tinha uma, alguma, algum padrão, assim, tipo, em até determinado nível de lesão, espasticidade ou não. É assim mesmo? Pode sim acontecer no mesmo nível de lesão, ter espasticidade ou flacidez? Pode. Pode acontecer. A espacidade, ela é uma adaptação, também, né, do sistema nervoso, numa tentativa de recuperação de função, né, então, quando a gente tem uma lesão, seja ela encefálica ou medular, né, nós temos flacidez imediata. Então, dando exemplo, por exemplo, dando um outro exemplo, né, no caso do AVE, o paciente, quando ele tem o AVE, ele tem uma flacidez imediata. Por quê? O AVE tem um comprometimento de neurônio motor superior, né, um, é, bom, não entrando no assunto AVE, porque AVE pode acontecer em qualquer região do encefalo, né, mas, o AVE mais comum, ele compromete a área motora, que é o neurônio motor superior. Então, quando, no momento da lesão, né, em fases iniciais da lesão, devido a esse comprometimento de área motora, ele tem uma perda de, de tônus em movimento. Então, ele fica um paciente pléxico e flácido. E com hipotonia, né, ele fica hipotônico e pléxico. com o decorrer, né, isso acontece naturalmente, né, a reabilitação, ela vem pra, pra guiar o sistema nervoso nessa, nessa placidade, nessa reabilitação, mas, naturalmente, o tecido nervoso tenta se adaptar àquela nova situação. Então, na tentativa de retomar tônus, de retomar movimento, existe uma, um aumento da excitabilidade do sistema, de uma forma geral, né, de sinapses excitatórias, que faz com que o paciente tenha um aumento da excitação de músculo que gera a espacidade. Porque a espacidade, ela é um aumento da excitação, né, da estimulação elétrica do neurônio em cima do músculo, né. Em situações normais, no tônus de base, né, um tônus normal, nós temos uma, e o neurônio ele gera, né, aquela descarga elétrica, o potencial de ação, e ali ele libera a cetilcolina na placa motora e faz a contração muscular, né, tanto pra tônus quanto pra movimento. Então, isso, em situações normais de tônus, ele tem uma certa, através do fluxo de íons, ele tem uma certa, uma certa descarga elétrica, digamos assim, né, ele tem uma certa estimulação em cima do neurônio. Quando existe uma, uma potencialização da estimulação em cima do sistema, ele acaba hiperestimulando a musculatura, que fica muito contraída. Então, isso gera uma hipertonia. Então, normalmente, o que acontece em lesões neurais, de uma forma geral, é isso, né, no momento da lesão, nós temos perda total. E aí, depois, devido a uma, uma tentativa, né, de, de adaptação aí do sistema, de uma forma geral, ele tem esse aumento de tônus, um aumento da estimulação. No caso da lesão medular, isso pode acontecer ou não, né, e não depende necessariamente do tipo ou do nível de lesão. Eu já tive pacientes com o mesmo tipo de lesão, né, a lesão T11, eu não me lembro se era T11, exatamente, eram pacientes paraplésticos, falando de T11, que eu tô com o caso brinco na cabeça, mas eram paraplésticos. E, ambos de lesão completa, mas ambos no mesmo nível, sensório e motor, né, um espástico e o outro, não. Né, então depende de algumas situações. Depende, inclusive, Thais, da, do, do início que é feita a reabilitação, né, quando a reabilitação é feita desde o início, dificilmente o paciente vai apresentar espacidade, né, já um paciente que não tem um atendimento inicial, ele demora um tempo entre a lesão e a reabilitação, ele já entra na espacidade, né, isso, a reabilitação tem uma importância muito grande. Não, não só no, no, no trauma, né, no trauma raquimedular, mas em AVS é fundamental, né, a fisioterapia já em ambiente hospitalar, porque a gente quebra, né, entre aspas, esse ciclo. Do paciente hipotônico, quando o paciente é bem, quando é feito um plano de tratamento adequado para esse paciente, ele pode não ir para a espacidade, né, ou ele vai para, para a espacidade com nível menor, que às vezes até facilita algumas atividades, que a espacidade às vezes ela nos ajuda, né, facilita algumas atividades, mas sem bloquear o movimento totalmente do paciente, aquela espacidade muito, né, intensa, exacerbada, que o paciente não consegue fazer nada, gera contratura posteriormente, anquilose articular, enfim, aí vira um balaio de gato, né, então a reabilitação também é importante, a fase, então depende de diversos fatores relacionados à placidade neural e a ativação do sistema de uma forma geral, mas isso acontece, tá, ele pode não ir para a espacidade, não necessariamente ir para a espacidade. Aí uma outra, eu estou terminando, gente, eu falo demais, né, em relação a hidro, né, foi citado pela, acho que pela Fernanda, né, Fernanda, você falou da hidroterapia, né, para hidro, nós temos, o paciente precisa de uma órtese específica, não é a mesma órtese, porque o material que é fabricado a HKF, ela não pode ser utilizada na água, então tem que fabricar uma, ele tem que ter uma outra órtese só para utilizar na hidro. Uma outra coisa importante na hidro é o uso da meia, né, antiderrapante, mas isso é geral, né, uma norma da hidro, mas é muito importante. E aí uma outra questão que eu queria colocar para vocês pensarem, né, qual seria uma, uma limitação, digamos assim, desse paciente que necessita de adaptação dentro da água, além da órtese, né? O que vocês imaginam? Eu acho que há uma coisa até que eu esqueci de citar também, que teria que colocar um peso, né, para ele conseguir ficar no fundo da piscina. Eu esqueci de falar também no, no, nos slides, mas só que, porque eu não consegui achar uma foto também, mas no tratamento a gente precisa, né, colocar um peso, senão o paciente vai flutuar e não tem como ele ficar em pé. Exatamente. Esse paciente não tem contração muscular de membros inferiores, então, a tendência é o membro inferior flutuar. A gente coloca caneleiras, né, e são várias caneleiras, para que não tenha essa flutuação e consiga fazer o treino de marcha na água, isso mesmo, Fernanda. Existe algum padrão para, considera o peso do paciente para uma quantidade mínima de caneleiras? Não, Thais, a gente vai por, a gente vai, bom, eu nunca, não sei se tem padrão, mas a gente vai por tentativa mesmo, por avaliação, porque cada paciente é de um jeito, né, é uma coisa muito individualizada, então a gente faz a avaliação e aí faz o teste, né, a gente coloca dentro da água, ele segura naquelas barras laterais da piscina e a gente vai colocando até o membro ficar quietinho no chão, não ter mais nenhuma flutuação e aí a gente tenta ele dar o passo, se ele conseguir dar o passo, aí, né, então é mais por tentativa e erro mesmo, não tem padrão, padrão, né, porque cada paciente é de um jeito também, né. E aí também a questão do edema, né, que foi comentado bastante, vocês falaram bem, né, a questão do edema, o paciente, ele, e aí só pra gente enfatizar essa questão, né, o paciente, e aí fazendo um link com o que a gente tá comentando de contração muscular, o paciente perdeu a bomba muscular, né, o movimento, a contração muscular facilita, né, o retorno venoso, auxilia o retorno venoso, esse paciente não tem, então a tendência, e eles têm bastante, é esse edema de membros inferiores, então uma das coisas é a orientação em relação ao uso de meias compressivas, eles não gostam, né, mas é uma orientação usar essas meias compressivas, a elevação do membro e a movimentação com cautela, né, foi citado pela Thais o risco de tromboembolismo, né, isso pode acontecer, e nós temos que ter um olhar clínico muito afinado, né, em relação a isso, porque qualquer sinal, né, de cianose, de alteração vascular no membro, não fazer nenhum tipo de movimentação, de mobilização e orientá-lo a não fazer enquanto ele não procurar uma assistência médica, né, uma avaliação médica. Qualquer sinal, né, de, que a gente observe ali de, de, de alteração vascular, encaminhar esse paciente, né, ou até mesmo, o ideal, na verdade, é ter um, uma avaliação prévia de que ele não apresenta essa alteração, porque isso é risco de deslocamento de trombo e ele ter, é, alteração, inclusive o óbito, né, isso aí corre o risco até de óbito. Então, eu tô, eu tô enfatizando isso porque é uma situação delicada, não só no paciente com TRM, mas pacientes neurológicos de uma forma geral. Paciente com AVE, isso é muito comum, porque tem AVEs isquêmicos, né, e isso já mostra que o paciente tem uma alteração de coagulação muitas vezes, né, tem essa tendência de ter essa alteração vascular de obstrução, então, e eu, eu quis enfatizar por isso, não é só o paciente com trauma, é o paciente neurológico de uma forma geral. A gente tem que estar muito atento, né, não só a questão de sinais vitais, né, no caso do AVE, é muito importante a pressão arterial também, mas também esse olhar clínico para o paciente de uma forma geral, não só para a questão neurológica, mas tudo, né, de uma forma geral. a questão das úlceras, né, no caso clínico, ele teve úlcera, né, mas já foi solucionado, mas é importante a orientação, e vocês falaram isso também, o que é importante é a orientação em relação ao uso de colchins, né, aqueles pneumáticos, na, enfim, toda, toda, na cadeira de rodas, toda, tudo que a gente sabe, né, em relação à orientação de prevenção de úlceras. Como eles não sentem, né, não tem, tem alteração da sensibilidade, e eu já, eu já vi casos de chegar até osteomielite, né, então, assim, aí dentro da, da, do olhar clínico que eu estava falando, né, do edema, da cianose, dos sinais de alteração de vascular de membros inferiores desse paciente, e aí encaminhar para o médico, né, há também, existe também essa questão da, de úlceras, porque isso acontece muito rápido, né, e muitas vezes o paciente pode evoluir para uma infecção. Tem também a, a questão, e aí dentro do mesmo assunto, estava aqui, mas dentro do mesmo assunto, a questão do cateterismo, né, esses pacientes usam sonda de alívio, né, na grande maioria das vezes foi muito bem colocado pela Thais, eles fazem isso de forma independente, eles não precisam de ninguém para fazer, e esse paciente do, do, do caso clínico, realmente estava precisando de um, está precisando de uma orientação em relação a isso, eles fazem isso sozinhos, precisa de orientação em relação a higiene, a limpeza do material, por quê? Esses pacientes têm muita infecção urinária. Duas coisas que eles têm muito, é constipação intestinal, que também leva a problemas de infecção, né, e a, entre outros problemas, e a infecção urinária. então eles têm isso com muita frequência, né, não só pela, pela lesão em si, né, porque acaba que a bexiga não consegue se esvaziar totalmente, ela fica com um pouquinho de urina ali, e isso dificulta, mas também o uso da sonda, a higiene durante o cateterismo e tudo mais, né, do catéter, aliás, o uso do catéter e essa, a higiene, de uma forma geral em relação a isso. Então, essas são algumas orientações, né, e que a gente tem que estar sempre vigilante em relação a isso, sempre perguntar, sempre estar atento a essas questões, né. Voltava até aqui o próximo, o ortostatismo eu já falei, a descarga de peso na órtose eu já falei, a demo eu já falei, é muito bem colocado por vocês a questão do esporte, né, isso é muito importante para a questão social do paciente, né, então ele realmente está nessa questão aí de depressão, né, e isso é muito comum né, na grande maioria das vezes eles se desfazem de fotos, né, eles não gostam de ver fotos quando estavam em pé, né, então assim, eles têm uma questão emocional, obviamente, né, emocional, psicológica, muito intensa, são pacientes jovens e essa questão emocional é muito, muito evidente em todos eles, dificilmente isso não vai acontecer, né. eu pelo menos nunca vi, todos os casos que eu vi tem esse, precisa desse suporte psicológico, né, muitas vezes até psiquiátrico. Bom, aí a questão, ainda dentro desse assunto, isso que eu estou finalizando, a questão da vida sexual, né, realmente no caso clínico isso não foi colocado de forma muito detalhada, é, o que que vocês acham pelo nível de lesão? Esse paciente vai ter ereção, ejaculação? Então, das pesquisas que eu fiz, eu fiquei muito confusa, porque tinha, tem até um, um dos trabalhos que eu coloquei, eu acho que eu coloquei mais bom, não foi esse do, do questionário que eu apresentei, tem um outro trabalho também que eu coloquei, tá nas referências, é, que tinham pacientes com lesão completa, que tinham a ereção, e eu fiquei meio sem entender, se isso é uma coisa bem, é, individual, e também eu procurei no, no YouTube, porque esses vídeos que eu coloquei são de pessoas, né, que tem, que eram, é, que são, é, paraplédicos, e um eu acho que é T12, o outro T9, e ele tem uma vida sexual ativa, assim, por isso que eu não, ele não falou explicitamente, assim, mas só que eu não consegui entender muito bem como era essa, é, às vezes a pessoa tem alguma função, às vezes não, por isso que... Ô, Fernanda, é, isso vai depender do nível da lesão, né, e do tipo, se a lesão é completa ou incompleta, normalmente, lesões completas, nível T11, eles não apresentam, nem ereção, nem ejaculação, tá, normalmente não. Então, assim, tem alguns lugares que a gente tem alguns tratamentos para, para, para essa ereção, para ter essa ereção, eles usam alguns fármacos, né, vi algumas outras, é, alguns outros tipos de tratamento, mas agora eu não estou me recordando, eu só lembro mesmo da parte de, de fármaco. Sim, um anel peniano, eu acho, alguma coisa assim, que ajudava a fazer a ereção, que era uma das, das adaptações desse artigo que eu tinha colocado, sabe, do questionário, tinham muitos pacientes com lesão completa que utilizavam dessas adaptações. sim. É, o fato de ele ter ou não depende dessas questões e tem alguns, caso não tenha, né, em níveis e tipo de lesão onde ele não tem, que possivelmente é o caso desse, desse rapaz do caso clínico, né, existem algumas estratégias, né, e a estratégia farmacológica é uma delas, então eles fazem a injeção local, né, e tem, tem várias estratégias, mas uma das mais comuns é essa injeção, é uma, uso de uma medicação local através de uma, de uma injeção, né, tem o anel também, então tem algumas, algumas possibilidades, né, e essas possibilidades, é importante a gente ter o conhecimento disso, até para poder orientar, né, orientar esse paciente a procurar um urologista, né, que possa orientá-lo em relação a essas possibilidades, né, e também indicar as possibilidades, né, do, farmacológicas e tudo mais, eles conseguem voltar, né, a ejaculação não, mas eles conseguem ter a ereção através desse, desse, dessas medicações sim, né, e voltar a ter uma vida sexual ativa, né, a gente tem que ter um diálogo muito franco, né, e aí, é uma questão de a gente perceber desse paciente o quão aberto ele está em relação a isso, né, porque não é simplesmente a gente pensar, ah, é uma coisa que eu preciso colocar aqui no meu, no meu plano de tratamento e vou conversar com o paciente, é uma situação delicada, né, como a grande maioria é do sexo masculino, né, a mulher no caso vai perder sensibilidade, mas como a maioria é do sexo masculino, e isso é uma situação delicada, né, a gente tem que ir observando ao longo do tratamento qual é a abertura que ele, que ele nos dá em relação a isso, né, e aí passando informações, porque eles, como eles falam, né, eles falam o que incomoda, né, e aí passar essas orientações, o paciente procurar, o urologista procurar recursos, que é possível isso acontecer, mas que ele precisa de uma orientação médica em relação a isso, porque é, faz parte, né, da qualidade de vida do paciente. Então, essa orientação é muito importante, foi muito bem colocado, né, e é muito importante a gente saber quando, como abordar, mas sim, abordar, né, porque faz parte da, da rotina, da qualidade de vida do paciente como um todo, né. Bom, eu não sei se eu esqueci alguma coisa, tá tarde, né, eu falo demais. Era isso, né, que eu ia colocar algumas coisinhas para a gente pensar, enfatizar algumas outras que a gente já viu, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, mais uma vez, parabéns pela apresentação de vocês, né, pela, pela, pela elaboração e pela forma de apresentação de vocês, e eu estou à disposição, tá? Muito obrigada, foi muito bom a nossa discussão, deu para a gente tirar um pouco das nossas dúvidas, que a gente foi surgindo mesmo, procurando vários artigos, várias coisas, a gente começou até uma dúvida, agora já foram supridos, muito obrigada. Imagina, exposição. Obrigada pelo convite. Queria parabenizar a Fernanda e a Thaís pela apresentação, e em nome do PET, dos alunos do PET e do professor Leonardo, queria agradecer muito a professora Luciana pela disponibilidade, por estar aqui hoje, por ter elaborado o caso clínico para a gente, e a gente espera que você possa fazer parte de outros ciclos junto com a gente. Sim, muito prazer. Então, obrigado, gente, até amanhã, espero que todo mundo volte, e é isso, o PET te agradece. Obrigada, Lu, beijo. Parabéns para as PETianas e para a Lu, foi muito bom, adorei. Obrigada, Kelly. Boa noite, gente, parabéns. Boa noite. Boa noite. Boa noite.